Por acaso você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um pro player Poste seu cadastro agora e encontre seu time ideal Dreamteam.gg, o link tá na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, hoje é um vídeo um pouco diferente Um vídeo onde eu quero bater um papo com vocês Relacionado ao mundo das skins e também conversar um pouco sobre o que foi esse ano para o canal Bem, 2018 está chegando ao fim e foi um ano que eu tenho que agradecer muito a Deus Muito a vocês e ficar feliz porque o meu trabalho deu resultado Pra quem não sabe, eu iniciei o ano de 2018 com em torno aí de 75 mil inscritos E estamos terminando com quase ou até mais Não sei que dia eu estarei postando esse vídeo Mas nesse exato momento estamos com 226 mil, cara Mais que dobramos o nosso número de inscritos Além disso, eu conquistei muitas coisas no YouTube Conquistei muitas coisas na vida pessoal Inclusive essa linda AWP Neonor Que já já eu mostro pra vocês Na verdade, eu já estou mostrando aqui agora Essa é uma linda AWP Neonor, né Que na verdade pronuncia-se Neonor Alguma coisa assim Não é Neonor, não, é Neonor Essa daqui é uma Factory New, não está tão cara Está custando em torno de 126 dólares, 125 dólares É a AWP mais recente aí que o CSGO lançou Ela veio naquela coleção da Danger Zone E mano, eu comprei uma em reais Eu paguei em torno aí, em torno de 550 reais Eu estou curtindo bastante essa AWP Ela combina muito com essa minha luva roxa Inclusive eu quero mostrar pra vocês uma jogada que eu fiz Nossa, um baralho aí que eu já estou tentando há muito tempo E finalmente eu consegui É agora Eu falei que é agora Eu falei que é agora Galera, essa AWP é muito pouco Quando compara-se a tudo que eu consegui conquistar nesse ano Não só na vida pessoal Mas também dentro desse joguinho, cara Que pra mim não é só um joguinho O CSGO mudou minha vida E eu espero que ele continue mudando Por muito, muito tempo Eu amo o jogo Não sou um jogador pró Não sou um cara muito, muito bom Mas isso não muda nada Quando eu quero falar sobre o amor que eu tenho por esse jogo Não só pelo jogo, pela gameplay Assim como também pelas skins Eu sou o único canal do Brasil Focado em skins de CSGO Existem poucos canais Eu não sou o único, na verdade Mas o único canal de expressão O único canal grande do Brasil Focado em skins Sou eu Na gringa existem diversos canais Muito grandes Com mais de um milhão de inscritos Porém, eu fui o primeiro cara aqui no Brasil A trazer esse tipo de conteúdo focado, mano Eu faço de tudo para trazer vídeos todos os dias Vocês estão ligados, né? Às 19 horas E o grande foco dos vídeos É falando sobre as skins Eu mostro para vocês tudo o que eu conquisto Eu conto para vocês sobre atualizações Curiosidades Tem os haters que ficam loucos Que eles chegam e falam Pô, esse canal é um lixo O cara só fala de skin O cara posta mais vídeos de skin do que gameplay Mas, cara, é o meu canal, mano É o foco do meu canal E eu tenho muitos inscritos que amam esse tipo de vídeo Quando eu comecei a postar vídeos de CSGO no YouTube Porque, para quem não sabe Não foi sempre assim O meu canal já foi focado em Minecraft Mas quando eu comecei a postar vídeos de CSGO no YouTube Eu era muito fã do Luguin, cara Eu era muito fã do Luguin Na época, ele era um dos únicos youtubers de CSGO do Brasil Ele tinha um dos inventários mais caros do mundo Eu lembro que ele ficava na lista, né? Dos 10 inventários mais caros do mundo O inventário dele varia a mais de 400 mil dólares E eu era muito fã do Luguin, cara Eu não perdia um vídeo dele E eu ficava encantado com as skins que esse cara tinha Só que, assim, eu sempre via ele com uma Dragon Lore Eu sempre via ele com facas safiras Rubis, esmeraldas Dragon Lore E eu sempre sonhei com aquilo, cara Só que era um sonho muito distante Afinal, são poucos que conseguem ter uma skin Como essa minha faca, a M9 Safira Que custa quase 10 mil reais, cara Não é todo mundo que tem dinheiro pra isso Mas foi aí, pessoal Que eu decidi que eu iria focar muito no meu canal Que eu iria trazer vídeos de qualidade Vídeos interessantes Focar na qualidade Na frequência E que eu daria meu máximo Para conseguir crescer o meu canal E quem sabe um dia Eu poder ter todas aquelas skins Que eu via, que o Luguin tinha Que outros youtubers também tinham Mas que para mim Parecia algo impossível Inalcançável E eu descobri que não Lutei Corri atrás Batalhei Hoje eu tenho aqui Uma M9 Safira Não é a minha primeira M9 Safira Eu já tive outra alguns meses atrás Que eu vendi, né Para pegar uma grana Mas eu já tive Butterfly Safira Carambit Safira Falcon Safira Shadow Dagger Safira Flip Safira Guts Safira Tenho essa luva Que é uma luva de 1500 dólares Tenho uma Dragon Lore Que no momento não está no meu inventário Porque eu emprestei para um amigo Mas eu tenho A tão sonhada Dragon Lore Factory New Hoje eu tenho uma Dragon Lore Que eu posso deixar no meu inventário Sem problema nenhum Porém Eu acho que vocês sabem Que eu já tive outras Já tive pelo menos aí 4 Dragon Lores no inventário Só que eu tive que vender Porque mesmo depois que eu comecei A ganhar essas skins Que eram tão sonhadas por mim Eu nem podia ficar muito tempo com elas Eu tinha que vender Era a forma que eu conseguia Para viver, né, cara Conseguir tirar uma grana boa Então eu sempre vendia As minhas skins mais caras Eu comecei o ano de 2018 Com um inventário azul Quem é antigo Lembra da série do inventário azul Que eu tinha ali Algumas skins caras, né Eu tinha uma Bayonetta Safira Uma Medusa Field Tested Algumas skins mais baratinhas Mas eu tinha um inventário muito legal Era um inventário totalmente azul Custava em torno de 10 mil reais Depois eu comecei a montar um inventário vermelho E essa série do inventário vermelho Fez muito sucesso Todos os vídeos praticamente Ultrapassaram a meta aí De 50 mil views 10 mil likes Infelizmente eu não consegui chegar Até o fim aí, né Nessa série do inventário vermelho Porque Veio aquela atualização da Valve Que colocou o trade banho de 7 dias Aí eu perdi Grande parte dos patrocinadores Que me pagavam Em skins de CSGO Só que mesmo assim Eu não desisti Naquela época Muitos youtubers desistiam Muitos youtubers que Me preocupavam muito com dinheiro E achavam que Com aquela atualização Ia secar a fonte Só que não foi muito bem assim Eu persisti Porque eu penso muito mais Além disso, pessoal Eu tenho um sonho Um sonho de crescer nessa plataforma De ser reconhecido pelo meu trabalho E não seria uma atualização De um jogo Que iria fazer eu desistir disso Hoje eu tenho um inventário Muito caro no CS Um inventário de mais de 50 mil reais E eu não falo isso Para me achar, não Como eu disse no início do vídeo Isso sempre foi um sonho Para mim Mas um sonho distante Um sonho impossível Era uma realidade muito distante E hoje quando eu olho para trás E lembro que eu tinha esse pensamento Cara, é emocionante, mano Se você tem um sonho Mesmo que seja um sonho difícil Que dá a impressão Que jamais irá acontecer Nunca desista, cara Dê o seu máximo Corra atrás Mesmo que no começo Seja muito difícil E você não tenha Tudo que talvez Seja necessário Dá o seu jeito, mano Não desista Eu nunca fui um cara rico Eu continuo não sendo um cara rico Não tinha o melhor PC do mundo Para quem lembra Eu nem tinha um quarto para gravar Eu gravava na sala Assim, na sala Com sofá, mesa, estante Tudo atrás E de pouquinho em pouquinho Eu fui conquistando Tudo que eu tenho hoje E eu espero que agora No ano de 2019 Eu consiga conquistar Muito mais do que isso Bem, esse é o meu inventário Eu tenho aqui esse kit de CT Com uma M9 Safira E essa luva Pandora De TR Eu tenho essa luva Emerald E também tenho Essa Butterfly Que é uma Butterfly Rubi A luva custa em torno de 700 dólares E essa Butterfly Uns 1700 dólares Porém, pessoal Aqui no meu inventário Vocês podem ver Que eu tenho Essa linda Carambit Emerald Essa Carambit Talvez seja o item mais caro Do meu inventário Ela tem um float bom 0.02 E ela combina muito bem Com a minha luvinha Porém, eu não sei Se agora em 2019 Eu irei manter Esse kit verde Com essa luva E essa faca esmeralda Ou se eu irei trocar a luva Manter a Butterfly E pegar uma luva vermelha Fazendo um kit vermelho Provavelmente O kit azul É quase certeza que eu vou manter Eu gosto muito daquele kit Dificilmente eu irei mudar Porém, o segundo kit Eu não sei se eu deixo Um verdinho Ou um vermelhinho A vantagem de eu deixar O kit verde É que ele combina bastante Com essa minha Fire Serpent Factory New Star Trek Foi uma baita conquista Também minha Pô, um item de quase 4 mil dólares Muito, muito caro Em breve eu irei pegar Um novo item Um outro item aí Muito, muito caro também Esse item com certeza Será o mais caro Do meu inventário Em breve vocês vão ver Cara, é um item que Mano do céu Pesado 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 demais Em 2019 Eu quero também Pegar algumas skins Diferenciadas Eu acho que Esmeralda Rubi Safira Por mais que sejam Muito lindas E dificilmente as pessoas Se cansam delas Sei lá, mano Muitos youtubers já pegaram Os youtubers grandes Sempre focaram nessas skins Esmeraldas Rubi Safira Eu quero fazer um inventário Um pouco diferente Eu quero pegar algumas facas Um pouco diferentes Também raras Como Black Pearl Fire and Jice Fade 100% São facas que talvez Vocês nem conheçam Mas elas são tão raras Quanto essas daqui Que eu já tenho E bem caras também O que eu garanto É que em 2019 Teremos muitas novidades Muitas novidades Enfim galera Eu não sei se eu consegui Passar a mensagem Que eu gostaria de ter passado O que eu tenho hoje Eu jamais pensei Antigamente Que eu poderia ter isso um dia Via muitas pessoas Com isso E achava que Eu jamais teria Uma oportunidade dessas Só que eu corri atrás Nada veio de graça Eu batalhei pelos meus sonhos Então Se você aí tem um sonho Cara Não desista Você terá problemas Obstáculos Mas isso não é motivo Para você parar Só chega lá Os mais fortes E eu espero que eu possa chegar A muitos outros lugares Porque o que eu garanto É que eu vou trabalhar demais Cara Eu vou trabalhar demais Para em nenhum dia Faltar vídeo E que os vídeos que eu postar Sejam os melhores Possíveis Os melhores possíveis Também não sei Por quanto tempo Eu irei ficar Com esse inventário Afinal de contas Como eu disse O inventário vale 50 mil reais E a qualquer momento Eu posso Pegar esse dinheiro Na vida real Não exatamente os 50 mil reais Mas pelo menos Uns 60% Desse valor O que continua sendo Muito dinheiro E sei lá No fundo No fundo Eu não gosto De segurar tanta grana Assim dentro de um jogo Jamais ficarei Sem skin nenhuma Mas talvez Eu faça um downgrade E me desfaça De algumas skins Porque é mais seguro Pegar esse dinheiro E segurar no banco Acho que vocês concordam comigo Para esse vídeo pessoal Eu quero fazer o sorteio aqui Deixa eu escolher uma arma Bem da hora Eu quero fazer o sorteio Dessa glock Então essa glockzinha Que vocês acham Muito linda Eu irei sortear para vocês Caso esse vídeo Bata a meta de 5 mil likes Em até 24 horas É uma meta que eu tenho certeza Que vocês conseguem bater Então deixa o like A minha preferida Eu já falei isso diversas vezes É a Dragon Lore Ela não está aqui agora Está com um amigo E é isso aí pessoal Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então eu peço que por favor Você se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo Porque não é sempre que o YouTube Divulga o vídeo novo Para os inscritos Mas é isso aí Eu e o Revolvando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri